E aí galera, vamos pra mais uma copa extra, né? Que a copa a gente já fez. Dá pra abrir circuito novo. Não equipei nada. Tô até com o pneu duro, mano. Dá pra ter trocado pelo menos o pneu. Mas vamos ver como é que sai. Circuito oval. Cinco voltas. Misericórdia. Carrebrado. Tá derrapando sozinho, mano. Misericórdia, o circuito é cortado, mano. Eu pensei que era de... Foi mal, galera. Como eu diria de Dimocó, eu cafundi. 19 segundos pro primeiro. Eu não tô com o meu Nissan mais rápido. É o Nissanismo. Mas eu acho que nem pode jogar com o Nissanismo aqui, que tem limite de... 630 pontos. Ô, carrinho difícil de fazer curva, viu, mano? Passar 4 pinhão de uma vez só, mano. Era 19 segundos, terminando na primeira volta em... 13 segundos. Beleza. Lá vai eu de novo. Pensando que é direto. É difícil essa... Essa manobra aí, mano. Por quê? É no final de uma tangente, de uma curva, né? Aí a aceleração C-3 está atrapalhada demais pra fazer essa descida aí, mano. E a falta de costume de jogar nesse circuito quebrado assim. E eu sou acostumado a jogar nesse circuito... Ele é ao contrário. Eu tô lembrando dele agora. Acho que é no Forza Motorsport, quando tem ele. Eita, o controle tá descarregando, mas vai dar pra terminar. É no... Ao contrário. Oito segundos. Vamos se frear bem antes. Ainda derrapa, né? Comecei a frear aqui. Tirei do acelerador. Pra não sair rodando. Eu tava na tangente errada. Era pra estar do lado esquerdo. O cara acabou me atrapalhando, né? E ele quer sempre sair da pista aqui, mano. Simbora! Carrinho difícil de controlar. Não é ruim. Não sei se é o pneu que eu tô... Pneu duro atrapalhando minha jogatina. E ele faz um barulho estranho quando eu acelero, ó. 4 segundos e 7 e meio pro primeiro. Será que a gente pega esse infeliz agora? Será que a gente pega esse infeliz agora? Vamos ver como é que é esse carro por dentro. Legal. Vou usar agora a minha câmera predileta. Agora freia bem... Na hora, né? Ele faz um barulho extreminho quando eu acelero esse carro, ó. Motor aspirado, né? Ele chama, né? Eita! A curva é pra esquerda. Eu vim pra direita. Eu vim pra esquerda. A curva é pra esquerda. Eu vim pra direita. Eu confundi tudo agora. Ah, bateu em mim, infeliz, ó. E agora eu tô confuso. Ah, aqui é a descida. Essa é a moralzinha. Aqui é a subida. Vamos embora. Tentar abrir uns 2 segundos agora pra esse pião parar de me atrasanar. 1 segundo já foi. 1 segundo e 200. 1 segundo e meio. Beleza. Sempre querendo rodar aqui, né? Sempre querendo sair da pista aqui também. Agora a curva é pra esquerda ou é pra direita? Ou é... Eu não sei! A curva é pra direita. Eu tava confuso. É outro trecho que eu fiz errado e a minha mente ficou perturbando, tá ligado? Tipo, ó, tu tá fazendo errado, fera. Aí lá vem o cachorro aqui. Ela tá usando a minha vida. Eu vou ver se tem água pra ele. Pra ele ficar... Feliz. Mas ele quer comida. Tô freando aqui, que ele tem maneira de descontrolar, ficar doido. Agora acabou, fera. E foi mais uma corrida extra da Copa que abriu e a gente detonou. Valeu, galera. Tamo junto. Foi. Tchau, tchau. Obrigado.